Olha, rapaziada, eu tenho mais de 6 mil conteúdos produzidos sobre o Atlético Paranense nesse canal. Se você acha que é mentira, é só pesquisar os números. Mais de 6 mil conteúdos produzidos. E dentre esses 6 mil conteúdos produzidos, eu acho que dá pra contar no dedo... Contar no dedo a quantidade de vídeos que eu produzi falando sobre arbitragem. Eu não gosto, não gosto. Não acho legal ficar falando sobre arbitragem, não acho legal ficar batendo na tecla. Acho que a arbitragem do futebol brasileiro, ela erra pra todo mundo. Eu acho que é uma arbitragem ruim. Acho que o Rafael Claus é um dos nossos melhores árbitros. Mas o Atlético, ele vem da seguinte sequência. O Atlético, ele vem de uma sequência que... Contra o Corinthians. Aquele pênalti vergonha. Contra o São Paulo. A possível expulsão do Pablo Maia ali, que abriria claramente um caminho. Contra o Palmeiras, a questão do Entric, que dá uma cotovelada no esquivel. Aí você tem esse cenário aí, contra o Fortaleza, que tá muito na cara que foi pênalti. Tá muito na cara que bate na mão do Tinga. E o fato de bater na mão do Tinga, tira a bola da possibilidade de chegar até o Zapele. Então, assim, são quatro rodadas que basicamente tiram o Atlético da briga pela Libertadores. E eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, o Atlético saiu da briga pela Libertadores por causa da arbitragem. Não. Mas o Atlético, ele sai da briga pela Libertadores também pela arbitragem. Porque o Atlético, ele foi muito prejudicado nessas rodadas. Muito, 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 muito. E é um prejuízo incalculável. Quanto um pênalti poderia mudar a história de Atlético e Fortaleza? Quanto uma expulsão poderia mudar a história de Atlético e Palmeiras? Quanto uma expulsão poderia mudar a história de Atlético e São Paulo? Quanto um pênalti no início do jogo poderia mudar a história de Atlético e Corinthians? Então, assim, foram árbitros diferentes, foram estádios diferentes, dois lances dentro de casa, dois lances fora de casa. Repito, acho que a arbitragem é ruim pra todo mundo. Mas, assim, o que a gente vê nas imagens da Casa e a TV é o árbitro falando algo que não aconteceu. Não aconteceu. O braço não estava colado no corpo. Então, assim, a arbitragem, ela tá fazendo o torcedor de idiota. A arbitragem tá fazendo o elenco do Atlético de idiota. Porque, assim, um lance desse desestabiliza qualquer um, tá? Um lance desse desestabiliza o mental da equipe, desestabiliza o mental do torcedor ao longo do jogo. E o que que acaba restando? Acaba restando aceitar. Ah, Thiago, mas você não acha que os jogadores, eles poderiam cobrar mais? Você não acha que os jogadores poderiam chegar ali e dar uma pressão no árbitro pra que ele pudesse marcar o pênalti? Acho. Acho. Mas vê o vídeo de mais cedo. É o que eu falo pra vocês. Alguém vai precisar assumir essa responsabilidade. E esse elenco tem dificuldade de assumir responsabilidade. E eu também não vou ser aqui, leviano, e falar que ninguém nunca fez isso. Por exemplo, quando São Paulo, o Canobre foi pra dentro da arbitragem. Quando, sei lá, quem é o Thiago Heleno foi pra dentro da arbitragem. Mas a impressão que dá é que esses caras desistiram de cobrar porque sabem que não vai levar ninguém a lugar nenhum e que o Atlético vai continuar sendo prestigado. Então, assim, se o Atlético, ele cansa de cobrar o mínimo, que isso aí é o mínimo, foi muito o pênalti. Aí que a arbitragem vai deitar e rolar em cima do Atlético. Aí que a arbitragem vai, assim, mostrar que, cara, cala a boca aí que vocês não são influentes o suficiente pra ter arbitragem ao lado de vocês. O sentimento que parece é esse. Se fosse um Flamengo, um Corinthians, um time mais poderosão, beleza. Mas como é o Atlético Paranaense, fora do eixo, a gente não vai fazer nada. Nada vai acontecer. E vocês que calem a boca de vocês. Só que esse sentimento é uma merda, né? Esse sentimento acaba sendo uma merda porque o Atlético, ele tinha o direito de bater um pênalti. O Atlético, ele tinha o direito de bater um pênalti que provavelmente daria os três pontos para o Atlético. Então, assim, não é uma reclamação de, ah, ele ficou picotando o jogo. É uma reclamação que influenciou diretamente no resultado. Aí a gente tá falando que o elenco não cobra e tudo mais. E deveria cobrar. Deveria cobrar. Apesar de eu achar que existe um medo de tomar um amarelo, de suspensão e blá, blá, blá. Porque a gente já viu essa arbitragem tendo critérios diferentes com o jogador do Atlético. Eu espero que pelo menos a diretoria do Atlético cobre. Eu espero do fundo do coração que pelo menos o senhor Alexandre Matos, o senhor Mário Celso Petralha, mas principalmente o senhor Alexandre Matos, o CEO, ele entra com uma representação na CBF tentando entender por que o Atlético é, assim, roubado jogo atrás de jogo. Porque o Atlético, ele é prejudicado jogo atrás de jogo. Esse posicionamento eu espero dentro do campo, de um monte de jovens, espero, mas eu espero principalmente da diretoria do clube. Porque a gente tem alguns episódios no Campeonato Brasileiro de pressão que deu certo. O senhor João Martins, auxiliar do técnico Abel Ferreira, falou que existia um sistema pro Palmeiras no ser campeão. Vê se o Palmeiras vem reclamando de arbitragem nas últimas rodadas. E eu não tô falando que tão roubando pro Palmeiras, mas você cria um cenário ali de, cara, tão olhando pra você. Esse time, ele vem sendo tão prejudicado que tão olhando pra você. Você vai fazer merda? Então, assim, eu... Não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que falar, porque, assim, não acho que o Atlético, ele esteja nessa situação por causa de arbitragem e o Atlético não tem culpa e o Atlético, coitadinho. O Atlético errou pra cacete na temporada. O Atlético talvez tenha sido um dos clubes da Série A que mais erraram na temporada. É erro. Cara, é absurdo pra dar e vender. Mas, paralelamente a isso, erraram com o Atlético também. E eu acho que se a gente se omite, se a gente não fala, sabe o que acaba acontecendo? Vão continuar errando. Vão continuar errando. E eu acho que, internamente, o clube tem que dar o respaldo pra esses jogadores e eles falarem. Internamente, o clube tem que dar o respaldo pra falar. O Vinícius Cauê acerta o rosto do jogador do Fluminense e expulsou o Hendrick. Não, vai em cima, pô. Vai em cima. O clube, ele tem que jogar junto nessa, dentro de campo e fora de campo. Sabe? Porque a falta de critério é muito clara. Esse pênalti contra o Fortaleza é milhões de vezes mais pênalti do que foi o pênalti do Thiago Eliano contra o Santos. O Santos hoje tem dois pontos a mais, o Atlético tem um ponto a mais, o Atlético tem dois pontos a menos. Se o Atlético tivesse dois pontos, a gente estaria um ponto do Galo. A situação, ela estaria muito melhor. Ou estaria com a mesma pontuação do Galo, sei lá. Enfim. Mas com o Atlético que tá sendo prejudicado, acho que isso ninguém tem dúvida. Tá muito na cara. Famoso fato. Valeu, rapaziada. Tamo junto, foi a nós. Tchau.